Oi, pessoal, estou aqui a convite, então, do Ponto de Cultura e Saúde e Ventre Livre para falar um pouquinho sobre a vacinação. É um tópico muito importante, foi importante para a pandemia da Covid-19, segue sendo, e também a gente vai ver que é muito importante para as nossas vidas há muitos séculos já. Então, meu nome é Melanie, eu sou biomédica, sou professora da Universidade do Vale do Rio do Sino, sou neurocientista e trabalho também com divulgação científica sobre agentes infecciosos e vacinas, especialmente no momento da pandemia da Covid-19. Vacinas, então. As vacinas nos acompanham há muito, muito, muito tempo. A gente tem, então, uma trajetória de sucesso de quase dois séculos, um pouco mais de dois séculos aqui no país. As vacinas, elas são, elas têm uma tecnologia por trás delas que permite com que a gente consiga treinar o nosso sistema imunológico sem precisar ficar doente para isso. O que isso significa? Normalmente, quando uma pessoa passa por uma infecção, por uma virose, essa pessoa, então, ela vai passar por todo esse percurso, né, que é resolver essa infecção, ativar o seu sistema imunológico para criar defesas e combater essa infecção. E, no meio disso, ela pode ficar bastante doente, ela pode ter vários sintomas muito ruins, ela pode transmitir para outras pessoas que podem ser ainda mais vulneráveis que ela para a doença. Então, muitas coisas ruins e imprevisíveis podem acontecer, colocando até mesmo a própria vida dessa pessoa em risco, dependendo da infecção que a gente está falando. Se tudo der certo e essa pessoa resolver a infecção, ela pode ficar com uma memória dessa defesa, né, uma marca no organismo que, se ela encontrar de novo esse agente infeccioso em outro momento da vida dela, ela pode já ter essa resposta para ajudar a combater esse segundo encontro. Mas a gente não precisa, hoje em dia, passar por isso. A gente não precisa, hoje em dia, nos submeter a esse risco para ter uma defesa tão ou mais forte que essa. As vacinas vieram para solucionar essa questão. Então, me vacinando, eu vou ter um estímulo ali dentro daquela vacina, e esse estímulo, ele pode ter muitas tecnologias envolvidas, e que ele vai ser suficiente para estimular as minhas defesas a produzir uma resposta muito forte, duradoura, contra um agente infeccioso, sem eu ter nenhum prejuízo da doença. Então, até parece aquelas coisas de tipo, é muito bom para ser verdade. Nesse caso, é muito bom e realmente é verdade. A gente tem, então, uma ferramenta que nos dá uma defesa tão ou maior do que a gente poderia ter passando por todos os perrengues de uma infecção sem ter nenhum risco dela. Então, se é tão bom assim, por que a gente tem tantas pessoas questionando? Por que a gente tem tanta gente achando que não é bom ou que a gente não deveria tomar a vacina? Infelizmente, a gente vê um movimento de desinformação, especialmente focado contra as vacinas, há muitos anos. Esse movimento é muito forte em alguns países do exterior, e infelizmente, nos últimos anos, a gente vê importado algumas notícias falsas que esse movimento cria aqui para dentro do Brasil. A gente sabe, então, que esse impacto dessas notícias falsas fizeram com que o brasileiro, hoje, tivesse um pouco mais receio de se vacinar. E isso influenciou também, em parte, a queda do que a gente chama de cobertura vacinal. Então, vou explicar o que é essa cobertura vacinal para a gente entender por que essa queda é tão assustadora e importante. Quando a gente tem uma vacina disponível, a gente pode, então, vacinar cada um dos indivíduos, e cada um desses indivíduos vai se beneficiar de uma proteção individual. Mas a vacina, ela tem um componente que é muito interessante e que torna ela tão especial e única. Se todo mundo de uma população-alvo estabelecida para a vacinação se vacinar, até mesmo aqueles indivíduos fora daquela população-alvo se beneficiam dessa proteção. É muito fácil a gente entender isso se a gente imaginar, por exemplo, uma sala cheia de pessoas. Nessa sala, eu vou ter, então, essas várias pessoas que vão estar conversando, vão estar, enfim, interagindo. Se eu coloco um agente infeccioso ali dentro, a chance dele encontrar uma pessoa vulnerável é gigantesca. Então, ele vai infectando uma pessoa, que vai transmitindo para outra, para outra, para outra, para outra, e a gente vai ter muitos doentes em muito pouco tempo. Isso é um problema. Muitos doentes em pouco tempo podem acabar fazendo com que o sistema de saúde fique sobrecarregado, porque ele vai ter muitas pessoas doentes para tratar ao mesmo tempo. E, às vezes, falta recurso, falta pessoas, a gente não consegue dar um atendimento bom para essas pessoas. Então, ter muita gente doente ao mesmo tempo é um problema. Agora, se eu pego nessa mesma sala e vacino os indivíduos, a chance desse agente infeccioso encontrar uma pessoa vacinada vai ser muito maior. E, nesse encontro, essa pessoa vacinada já tem defesas muito fortes e prontas para responder no menor sinal desse agente infeccioso. Então, essa pessoa vai resolver muito mais rápido essa infecção, ela vai ter um risco muito menor para qualquer desfecho grave dessa doença, como risco menor para hospitalizar, risco menor de morrer por causa dessa doença. E essa transmissão vai ser muito menor do que uma pessoa que não está vacinada. Se mais e mais e mais pessoas dessa sala se vacinam, mais a chance desse micróbio encontrar uma outra pessoa vacinada. E ele vai começando a ficar com o beco sem saída. Eu vou ter algumas pessoas não vacinadas que estão fora dessa população-alvo na minha sala, mas elas vão estar diluídas no meio de várias pessoas vacinadas. Então, vai ser muito difícil esse micróbio encontrar essa pessoa. Então, é como se todas essas pessoas vacinadas estivessem gerando uma barreira de proteção imunológica, fazendo com que todo mundo se beneficie de uma proteção. Então, isso é o que a gente chama de atingir uma alta cobertura vacinal. Quando eu consigo atingir uma alta cobertura vacinal, ou seja, uma alta porcentagem da minha população-alvo vacinada, eu tenho o que a gente chama de imunidade de rebanho. Todas essas pessoas vão estar se beneficiando de uma proteção. Então, não faz sentido eu falar de imunidade de rebanho fora de um contexto de vacinação. Porque se eu tivesse essas pessoas não vacinadas se infectando ao mesmo tempo, ia ser um completo caos. Porque muitas vão ficar doentes, muitas vão agravar, uma parte delas tem risco de ir a óbito. Então, não faz sentido eu falar de imunidade de rebanho pela infecção. Isso traz riscos imensos para a saúde das pessoas e da sociedade e para o sistema de saúde como um todo. Imunidade de rebanho só pode ser vista no contexto de vacinação, porque a vacina traz todos os benefícios de uma proteção contra um agente infeccioso sem nenhum ônus da doença. Então, quando a gente olha para essa perspectiva, a gente vê o quanto a vacinação tem nos protegido ao longo dos anos. E isso é tão verdade que várias doenças do passado, hoje, para muitas gerações, como por exemplo a minha, a gente não viu crianças em filas de hospitais com pólio. A gente ouve histórias, por exemplo, dos meus pais, dos meus avós, de pessoas que perderam o movimento de algum membro ou que morreram para pólio, mas eu não vi isso na minha geração. Porque a minha geração é uma geração vacinada, com o Zé Gotinha contra a pólio. Então, nas gerações mais atuais, a vacina deu tão certo que a gente não tem nem memórias dessas doenças do passado. Mas, infelizmente, com as quedas dessas coberturas vacinais, com cada vez menos crianças sendo vacinadas para essas vacinas tão importantes para o início da vida, o risco dessas doenças do passado voltar passam a ser muito reais. Nos últimos anos da pandemia, a gente viu um aumento de dezenas de vezes de casos de sarampo, por exemplo. A gente viu também o risco do retorno da pólio, não só aqui no país, mas em outros locais do mundo. A gente está vendo também um aumento de casos de rubéola e de outras doenças que são preveníveis por vacina. E muito disso é porque as coberturas vacinais hoje estão baixas. E, sim, existem vários fatores que influenciam isso. A gente tem a própria dificuldade que pode ter sido gerada durante o período da pandemia de ir até o posto e conseguir a vacina. A gente tem vários outros fatores que também podem ter contribuído com isso. Mas um dos fatores que a gente poderia ter evitado, com certeza, era a desinformação. E a desinformação contribui muito com a hesitação, com o medo de vacinar. E a gente viu, durante a pandemia, principalmente, uma falha de comunicação muito grave do governo anterior de traduzir essas mensagens científicas sobre o benefício da vacina para a população. Então, muitos pesquisadores, divulgadores científicos se apropriaram dessa responsabilidade e foram para as redes sociais tentar fazer essas pontes com as pessoas e esclarecer que muitas das informações que estavam circulando eram falsas. E que isso prejudicava diretamente a saúde das pessoas. Porque uma pessoa que deixa de se vacinar para qualquer vacina, ela está se colocando em risco e colocando em risco as pessoas ao redor dela. Então, é muito importante a gente olhar por essa perspectiva porque muitas mortes poderiam ter sido evitadas na pandemia da COVID-19 se a gente tivesse aumentado mais as coberturas vacinais ou tivesse vacinado mais rápido. A gente vê isso, sim, em estudos científicos. A gente vê esse montante em números nesses dados. E é muito triste olhar para a nossa história e ver essa grande mancha de situações que poderíamos ter evitado se a gente tivesse seguido com a nossa boa cultura de vacinação que tanto é presente nas nossas vidas e, de alguma forma, ela foi esquecida no período da pandemia. Mas, felizmente, ela também está sendo relembrada e a gente está vendo as pessoas cada vez mais voltarem a se vacinar e buscarem a vacinação. Então, quando a gente fala de informação a gente está falando também de um tipo de vacina contra a desinformação. Uma pessoa bem informada ela vai ter essa barreira protetora contra qualquer desinformação que chegue até ela. E a gente viu muitas desinformações na pandemia sobre vacinas desde chips 5G que poderiam estar dentro dos imunizantes até que modificaria o seu DNA, isso e aquilo e nada disso faz sentido sobre a perspectiva científica. Nenhuma vacina tem esse poder de mudar completamente o seu DNA e te trazer riscos para outras doenças. Isso é extremamente improvável. Muitos agentes infecciosos trazem esse mesmo risco dezenas de vezes maior do que qualquer risco que a vacina poderia oferecer. Então, a gente observa todas essas desinformações acontecendo e a gente fica muito ansioso porque elas circulam muito mais rápido do que a informação. E isso faz a gente pensar quem é que está por trás disso? Quem é que está investindo em desinformações circularem e como isso beneficia a sociedade? Porque não traz benefício nenhum. Então, é muito importante que a gente sempre procure boas informações. Informações que são baseadas em dados científicos de qualidade. É bom que a gente tenha uma proximidade com os divulgadores científicos, com os cientistas. As redes sociais, elas aproximam muito essas pessoas. A gente está sempre a uma distância de uma mensagem direta de qualquer pessoa que está ali no Twitter, no Instagram ou onde for. Então, é importante que a gente crie essa cultura de informação também, junto com o resgate da cultura de vacinação. Porque essa informação nos imuniza de todas essas desinformações que fazem mal à nossa saúde e à saúde da sociedade. Então, eu acho que, de uma forma resumida, olhando todo esse nosso histórico da vacinação, olhando quando as vacinas salvaram milhares de vidas no primeiro ano de vacinação, em todo esse período até agora, a gente vê que são realmente poucos produtos criados por nós, humanidade, que trazem um benefício tão grande e com tão poucos riscos como a vacina. Até o remédio Tilenol que a gente toma para dor de cabeça pode trazer mais riscos do que uma vacina que a gente toma para prevenir doenças muito graves. Então, quando a gente coloca na balança, a gente vê que qualquer risco que a vacina poderia trazer é muito pequeno e muito raro e que a gente aceita muito mais facilmente outros riscos que a gente até desconhece por coisas que são mais comuns na nossa rotina. Então, eu quero que fique essa lembrança, esse resgate da nossa história e de como a gente hoje pode voltar a fazer tantas atividades que eram muito caras para nós e que sofremos muito por não poder fazê-las durante o período mais crítico da pandemia. Tudo isso foi propiciado e tudo isso é graças a muitas políticas não farmacológicas que ajudam a controlar a transmissão do vírus, mas principalmente pelas vacinas. Então, se hoje a gente pode dar um abraço nas pessoas com um pouco mais de segurança ou ir para certos eventos sabendo que hoje o ambiente é muito mais seguro do que era há um ou dois anos atrás, é graças à vacinação. E não adianta a gente falar de vacinação se a gente não falar de pessoas vacinadas. A vacinação só traz todos esses amplos benefícios para a sociedade se a sociedade estiver vacinada. Então, nunca é tarde para você iniciar o seu esquema vacinal. Se por acaso você ainda não se vacinou contra alguma vacina contra a Covid, tem vacinas disponíveis nos postos, você pode iniciar o seu esquema hoje, trazer essa proteção para a sua vida, para a vida da sua família, das pessoas que você quer bem. Se existe alguma vacina que ainda está atrasada no calendário de vacinação do seu filho, leva essa carteira de vacinação no posto e veja quais vacinas o seu filho pode tomar para ficar certinho, regularizado e protegido contra uma série de doenças que nós temos aí circulando hoje. Saiba que existem vacinas que você pode tomar na vida adulta também. A vacinação não é restrita só à fase infantil. Há calendário de vacinação para gestantes, há calendário de vacinação para adultos, há calendário de vacinação para idosos. As vacinas nos acompanham a vida inteira. E a nossa vida é muito mais saudável e a gente tem uma qualidade de vida muito maior graças à vacinação. Então, acho que essa é a principal mensagem que eu queria deixar aqui. E nutra-se de boas informações que com certeza também te vacilam contra esses males que a desinformação pode trazer. Obrigado, gente. E aí E aí Obrigado.